Olha, mas se tem algo que vai demorar para voltar ao normal, a questão do fornecimento de alimentos, que eu vou falar daqui a pouquinho, eu quero falar sobre a questão das usinas agora, viu? Por quê? As usinas aí de álcool do estado, aos pouquinhos, já começam a voltar ao normal, viu? A União da Indústria de Cana de Açúcar fez um levantamento parcial sobre a situação das usinas do estado de São Paulo, produtoras de etanol e açúcar, por conta do período de paralisação dos caminhoneiros. Os dados mostram, então, que grande parte das unidades começou a retomar o processo de moagem, mesmo que o recebimento de diesel e insumos agrícolas ainda não esteja totalmente normalizado. Essas imagens são de arquivo mostrando as usinas em pleno vapor, mas essa imagem deve voltar ao normal realmente na semana que vem. A maior preocupação da indústria está no escoamento dos produtos, que não caminha aí na mesma velocidade da moagem. Normalmente, como que funciona? Um caminhão de diesel chega até as unidades e sai carregado com etanol, seguido, então, para as distribuidoras, o que não tem acontecido. A expectativa é que esse processo, que eles chamam de biocombustível, seja retomado até sábado, viu? Atualmente, as usinas têm estoques de açúcar e de etanol, equivalente a 40 dias de abastecimento, ou seja, depois que tudo normalizar, tem estoque de sobra para abastecer todo o nosso estado de São Paulo.